Instalação completa, fio a fio, do alarme FKS 500 VW, feito especificamente aí para a linha Gol, do modelo mais novo. Tem travamento de porta, tem levantamento de vidro, tem baixamento de vidro também, tem a função abertura de porta-malas e ele já vem com a chave canivete, junto, na mesma caixinha aí, com todos os equipamentos juntos já configurados no alarme. Bom, hoje aqui no canal UpMotors eu vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo mesmo da instalação desse alarme aqui. É um vídeo longo, tá? Se você não está com tempo para ver agora, salva ele aí para assistir quando você tiver um tempinho, porque eu vou fazer a instalação de todos os fios, eu vou utilizar o manual que tem lá no site da FKS também, com dicas de instalação, onde ele mostra como instalar os fios lá na central eletrônica do carro mesmo, para não precisar ficar puxando o fio para tudo que é lado. Coleta todos os fios dali mesmo, fica uma instalação padrão, bem bacana. Vou colocar o sensor aqui no capô também, para disparar quando abre o capô. Vai ficar como se fosse um manual de instalação mesmo, desse alarme aqui, num Go, do modelo mais novo, G5, G6, G7 e G8. O G5 é um pouquinho diferente para instalar, mas é o mesmo alarme que vai, tá? Só muda uma configuraçãozinha ali. Outra diferença desse alarme aqui, que não tem que ficar colocando resistor, para fazer aquele esquema do levantamento de vidro, travamento de porta. Não precisa, esse alarme já vem configurado com um fio que é só ligar lá na central, já vai fazer travamento, destravamento, levantamento de vidro e baixamento de vidro, tudo pelo controle do alarme, tá? Então, me acompanha até o final aí, que esse vídeo vai ser bem bacana, bem interessante aí, técnico, para você conseguir entender exatamente como fazer a instalação do alarme nesse Go aqui, e também ter noções de instalação em outros tipos de carro, né? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors, e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, fica à vontade, se inscreve aqui no meu canal, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube aí, digita o problema que você está tendo, digita Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? Quero agradecer a FKS, né, pela parceria, pela sugestão de vídeo aí, e acredito que a gente juntos, a gente vai conseguir engrandecer aí o mundo da elétrica automotiva, né? As fábricas com os instaladores, com os youtubers que querem distribuir conhecimento aí, todos nós juntos aí, vamos transformar a nossa profissão numa coisa cada vez mais grandiosa. Então, vamos lá instalar e tenho certeza que você vai gostar. Fica comigo até o final. Bom, então aqui no carro, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o que tem na caixa, né? Abre a caixa, a sirene eu já tirei antes, tá? Ó, tenho aqui a central, um controle normal, controle padrão FKS e a chave canivete que é padrão em frequência para funcionar no alarme FKS e já com o símbolo da Volkswagen, né? Porque ela é para a Gol. Beleza? Aí a gente tem aqui o chicote de instalação, os sensores de ultrassom e tem o manual para instalar o controle da chave canivete. Aqui tem as argolinhas para colocar no chaveiro, né? Do canivete ou do controle. Agora, a gente tem aquelas dicas de instalação, diz aqui em cima, ó. Dicas de instalação. Tem aquelas que eu deixei o link ali embaixo para ti e sempre que tu precisar de alguma dica de instalação, tu entra lá no site da FKS e procura lá na aba para o meu carro. Aí aqui as dicas de instalação é o que vai te salvar muito tempo na hora da instalação, né, cara? Porque ao invés de ficar procurando o fio dos piscas, ó, os verdes aqui, ó. Ao invés de ficar procurando, vai aqui e liga direto. O fio do pós-chave, o fio do sensor de porta, ó, saída de acionamento, que é o levanta-vidro, trava-porta, esse aqui baixa-vidro também, nós vamos testar depois. Então, está tudo aqui, ó, descrito aonde está, né, ó, central preta localizada acima da caixa de fusíveis. Tem aqui o tamanho do conector. Está dizendo aqui que tem que desconectar para poder ver o número, né, de cada pino. Aí tem a cor do fio, ó, pino 73, fio cinza com amarelo. Então, se você não está conseguindo ver na imagem aí, não se preocupa, né, é só tu baixar a tua imagem ali que tu vai ver. Sensor de porta, marrom com verde. Isso aqui adianta muito a nossa vida, tá? São três páginas aqui. Deixa eu mostrar o que tem na próxima. Ó, aqui diz central preta, acima da caixa de fusíveis. Aqui ele diz o... Ó, é necessário desconectar o conector para verificar a numeração dos pinos. Ela fala aqui a cor no alarme e a cor lá na central original. Então, aqui tem o diagrama de ligação. Aqui, nessa primeira página. E na última a gente tem, na segunda, a gente tem só a descrição pelas cores mesmo. Tá. Depois tem a forma de programar o alarme. Tá. Tem o... Como entrar no modo de programação, como programar cada uma das funções, tá? E como sair do modo de programação. Então, isso aqui vai ajudar um monte na hora de tu fazer a tua instalação aqui. E vai ajudar a minha também. Então, vamos lá. Vou seguir os passos aqui. Tá. Vou fazendo as instalações. Inclusive, ele diz aqui do ladinho do manual, aqui, que é preciso testar os fios, né? Com multímetro. Se for uma caneta teste de polaridade, também pode ser. Mas o ideal é utilizar o multímetro para fazer os testes nos fios, tá? Se quiser, ter certeza se é esse o fio que tu tá ligando. Então, vamos lá. Quando eu instalo um alarme, eu gosto sempre de ligar primeiro a sirene e o interruptor do capô. Então, é isso que eu vou lá fazer agora, tá? Acompanha lá junto comigo. Aqui eu usei como medida esse furo aqui, né? Esse furo aqui embaixo. Que ele já tem... Já tem uma base. Daí eu coloquei o sensor aqui, baixei o capô e analisei bem onde é que ele fica. Então, percebi que ele teria que ficar uns dois centímetros mais para cima. Daí eu fiz outro furo ali, né? Agora eu vou baixar o capô para testar para ver se ele pega bem direitinho no capô ali. Ó, eu baixei o capô aqui. Aí, eu não fechei o capô completamente, né? Deixei ele entreaberto e agora eu vou forçar com a mão um pouquinho para ele ir para a posição que seria o capô fechado mesmo. Ó, ele baixa o sensor lá. Tá? Ele pega bem naquela travessa que tem lá, ó. Baixa o sensor e quando eu baixar o capô por completo, ele vai fechar o sensor inteiro. e quando eu levantar o capô, ele abre o sensor. Então, ficou beleza ali. E aqui para ficar mais bacana, eu vou tirar fora essa base aqui, que é de colocar o parafuso e vou deixar só esse pino aqui rosqueado. Então, eu vou colocar a porca por cima, essa porquinha aqui, e outra porquinha igual eu vou colocar por baixo. Então, vai ficar a porca por baixo e por cima aqui da parte de metal e vai ficar só a pontinha aqui aparecendo. Vou fazer aqui e vou te mostrar como é que ficou. Aí, o resultado final, então. O sensor fica mais discreto, né? Se tu olha no capô inteiro aberto, assim, ele fica bem pequenininho aí e pega bem certinho onde a gente mediu antes, né? Que é exatamente por aqui, assim. Beleza? Agora eu vou passar o fio dele aqui e fazer a ligação. Tá prontinho. A localização da sirene, então. Eu fiz um furinho aqui. Aí eu vou colocar a sirene aqui assim, né? Vou botar um parafusinho para segurar ela. Vou colocar um terminal oleal na ponta do fio preto para fazer o negativo. E aí tem um detalhe. Esse terminal oleal aqui é para fazer o sinal negativo, né? Só que se ele ficar ali assim com a tinta, ele não vai fazer sinal negativo. Não vai fazer aterramento. Então eu vou usar a minha ponteirinha de escova de aço aqui na parafusadeira. Vou passar aqui assim, ó. Para ele tirar a tinta. E aí sim, o terminal vai poder fazer o negativo, né? O aterramento. Vou passar também um pouquinho de graxa para demorar mais para enferrujar, né? E ó, prendi a sirene aqui. Ficou num lugarzinho discreto, né? Do lado da bateria. Aqui. Ó, pode ver que está bem firme o parafuso. Aqui. Botei o terminal aqui. Lixei, né? Para ele dar um negativo bom. Cortei o fiozinho preto bem curtinho e botei o terminal, ó. Daí ele fica ali não... Fica o mais discreto possível. E agora eu vou passar a fiação lá para dentro para ligar a sirene e o interruptor de porta. Vou passar o fio. Deixa eu pegar a luz aqui. Passar o fio aqui nessa borracha. Tem uma borracha ali pertinho de onde entra o chicote principal. Aqui, ó. Onde tem aquele parafuso ali. Bem ali perto tem uma borracha. Eu vou passar o fio ali. Depois eu te mostro bem certinho por onde foi que eu passei ele. Beleza. Instalado aqui o interruptor e a sirene. Aí eu passei o fio lá para dentro pela borracha. Deixa eu mostrar ele ali, ó. Esse aqui, ó. Esse fio aqui. Olha só que bacana que ficou a isolação aí do fio da sirene e do interruptor de capô. Ó. Até lá dentro. Instalada a sirene e o interruptor do capô. Agora eu tenho os fios aqui. Tá? Vou começar a procurar a central, aquela que é logo acima da caixa de fusíveis. Deixa eu abrir aqui. Ó. Deixa eu botar a luz para cá. Ó. Ela está logo acima da caixa de fusíveis. Eu vou posicionar a luz ali na posição que a gente consegue visualizar ela. e eu vou entrar com a câmera lá para te mostrar. Deixa eu ver aqui. Um jeito aqui que você consiga ver bem lá onde é que está essa central. Vou tirar a câmera do meu suporte aqui. Opa. Caiu a minha luz aqui. É difícil mesmo de gravar quando é dentro assim, escondido, tá? Mas vamos chegar lá. Vamos ver aqui. Ó. aqui está a caixa de fusíveis. Aqui. Eu vou atrás dela. Tem o chicote da caixa de fusíveis aí. E ali em cima é o conector aquele que mostra no manual da instalação do alarme. Então, eu vou soltar a trava que ele tem ali no conector. solto ele aqui. Ele é meio firmezinho para tirar. Tirei a trava, agora eu puxo o conector. Aí, venho com ele para cá. Deixa eu colocar a luz para cá de volta. dar o fone de frente para cá. Aqui. Ó, agora sim com o conector solto fica muito mais fácil para mim fazer a contagem dos pinos e fazer a ligação, tá? Eu vou tirar essa capinha dele também para eu poder enxergar os fios por trás e enxergar a cor dos fios também, né? Vou posicionar a câmera para ela ficar parada aqui para ficar mais fácil de tu visualizar. Tá, eu vou tirar fora essa capa plástica que ele tem aqui por cima para eu ter acesso lá nos fios e poder contar direitinho os pinos, né? Ó, tem duas travas, uma aqui e uma aqui. Tá? duas travas e aí é só eu puxar fora o o meu conector aqui, tá? Deixa eu soltar bem essa aqui que ele não está querendo vir aqui. Aí, agora sim. Vou puxar ele com cuidado para não forçar os pinos lá dentro, né? Ó, aí eu tiro fora e essa parte aqui eu deixo do lado depois eu vou colocar de volta. Agora sim, eu tenho os pinos aqui e aqui do lado eu consigo visualizar a contagem, ó. É bem pequenininho, tá? Talvez você não veja aí na imagem, mas quando você estiver instalando aí é só tu olhar aqui que tu vai ver. Começa no 1, vai até o 16, aqui, depois aqui do outro lado ele tem o final da contagem, ó, que é de 63 até 73. Ah, tem menos pinos porque é mais grosso, né? Aqui tem uns finos, ó, por isso tem mais. Então, agora eu vou abrir um pouquinho desse, dessa capa aqui para eu poder visualizar melhor os fios. Mas tem que abrir com muito cuidado, tá? Se eu cortar fio aqui, aí eu perco tempo tendo que emendar fio de volta. Então, eu abro com cuidado para não danificar a afiação. Ó, abre bem devagarinho. Devagarito, para não estragar nada. Vamos ver se assim é o suficiente já. não, mais um pouco. Mais um pouco senão eu não consigo emendar os fios direito, né? tem alguma coisa aqui no meio, vamos ver se a gente descobre o que que é. Parece que foi colocado alguma coisa nesse chicote aqui. Talvez o carro já teve alarme antigamente, vamos ver. Vamos ver. não, é só uma proteção mesmo. É só uma proteção plástica que tinha no chicote aí. Beleza, agora sim eu vou conseguir encontrar aqui todos aqueles fios lá que me sugerem para ligar lá naquele manual que eu fiz a impressão. Então, vou começar a ligar um por um aí e eu te mostro quando eles estiverem ligados, tá? vou abrir o chicote aqui e vou começar a fazer a instalação através de um deles, tá? Achei interessante aqui o o frio branco que é o da sirene, ele vem bem compridão, ó. Dá até para passar ele lá na frente sem precisar sem precisar passar outro. Eu passei outro aí, mas podia ter colocado esse aqui direto. tá? Vamos começar então olhando aqui na minha tabela e contando os pinos aqui no conector. Vou começar com os dois verdes que são os do do pisca, tá? Os dois verdes aqui do conector são esses dois aqui. Vou identificar eles aqui no conector, tá? Não vou fazer isso para todos para para o vídeo não ficar muito comprido e tu não achar muito extenso aí. Vou te mostrar como encontra esses dois fios aqui do pisca e depois quando tu for ligar aí vai ser só tu seguir a mesma sequência, tá? então eu estou aqui com pinos setas pinos 64 preto com verde vamos ver lá eu vou olhar o meu conector aqui aqui é do 1 ao 16 então não é aqui aqui eu tenho do 63 ao 73 ao 73 então é um desses aqui 64 é esse aqui tá escrito ali preto com verde aqui ele vou ligar um pouco mais lá para trás para ficar melhor de fechar o chicote depois tá? então um deles é o preto com verde e no 64 e o outro é o pino 66 preto com branco vou olhar lá eu sei que tá pertinho né porque se um é 64 65 66 preto com branco tá aqui ele ó aqui ó preto com branco no pino 66 então vou ligar eles dois agora nos fios verde do alarme e eu já tenho o sinal dos piscas aqui direto tá? aí ó emendei os dois bem certinho agora vou isolar lembrando que aqui não precisa estanhar tá? emendas dentro do veículo não precisa estanhar tá? agora o próximo fio que eu quero ligar aqui é o marrom que é o pós-chave tá? então o marrom ele vem aqui ele pede para ligar nos 73 cinza com amarelo mas olha só o que aconteceu aqui ó estive olhando aqui ó 73 não tem o pino tá? não tem então eu vou testar um outro pós-chave aqui ó dá para desmontar o conector vou testar um outro pós-chave para eu ligar no alarme bom para testar um pós-chave eu tenho que ligar a ignição vamos ver vou passando por todos aqui ó passei amarelo com preto vou desligar a ignição vamos ver ó desliguei a ignição continuo com positivo ali então esse não é vamos mais para frente aqui opa achei mais um aqui é um pretinho deixa eu ver desliguei a ignição liguei a ignição vou dar partida beleza desliguei a ignição liguei a ignição então esse aqui é um fio preto tá aqui deixa eu ver preto com listra verde bem fininho como o sinal de pós-chave para o alarme é só para um sinal mesmo ele não vai fazer força ele não precisa de nada de potência então eu vou ligar o marrom nesse fiozinho preto aqui mesmo vai ficar legal próximo que eu vou ligar aqui é o amarelo com laranja do alarme que vai no pino 61 do conector original do carro é um fio marrom com verde vamos ver lá aqui eu tenho de 63 até 73 então 63 eu volto a contagem aqui 62 61 marrom com verde está aqui ele marromzinho com verde fininho que é o interruptor de porta vou ligar também o meu laranja com aliás amarelo com laranja o próximo que eu quero ligar aqui é o lilás pino 36 marrom com vermelho então vem aqui no conector do outro lado agora que é a dos primeiros 1 a 16 16 eu vou contando 17 18 19 20 até 36 eu contei antes deu aqui marrom com vermelho esse deu batata 36 marrom com vermelho então vou ligar aqui também esse fio aqui é o fio que já vem pronto nesse alarme aqui que é o VW o alarme específico pra Volkswagen ele é um fio que já vem configurado pra funcionar nos Gol então ele já tem o pulso certo ali que é pra travamento destravamento levantador de vidro e baixador de vidro tá é tudo feito aqui não precisa colocar resistor que nem aqueles os alarmes dos outros modelos e também não precisa fazer nenhuma configuração no alarme tá ele já vem configurado pra funcionar com Gol então se ele perde a energia do alarme né desliga e liga o alarme ele volta com a configuração de fábrica que é original pra funcionar em Gol então não tem problema vai funcionar tudo certinho né tá vamos ver o próximo fio aqui é ignição setas interruptor de porta acionamento tá liguei todos que são aqui do chicote mesmo agora eu tenho que ligar o sensor do capô e o da buzina da sirene né no caso aqui eu vi uma buzina mas é uma sirene então eu vou pegar os dois fios que eu passei lá de fora tá lá do capô pra cá vou cortar eles bem do comprimento do chicote aqui ó um pouquinho mais comprido pra não ter erro e vou emendar ali porque assim eu sei que eles vão que eles vão ficar do mesmo comprimento né daí fica legal pra pra depois na hora de de fazer o fechamento do chicote vou desencapar eles aqui daí eu vou testar qual que tem negativo só quando abre o capô eu sei que esse é o fio do interruptor de capô e o outro consequentemente é o da sirene liguei aqui então o branco no da sirene né branco do alarme no fio da sirene que vem lá da frente e o amarelo com lilás no fio preto que vem lá da frente que é o do interruptor de capô bom agora pra sinal positivo eu tava olhando aqui ó tem vários fios mais grosso aqui ó um baita de um vermelhão com lilás aqui que tem positivo um vermelhão com amarelo que tem positivo um vermelhão com verde que tem positivo tá então eu vou ligar o positivo do alarme nesse vermelhão com lilás aqui ó é um fio bem da ponta do conector aqui é um deixa eu olhar aqui olhando um plug aqui é um plug bem grosso com fio bem grosso então só pode ser positivo direto isso aqui principalmente por estar desligado da central então é aqui que eu vou ligar o positivo do meu alarme fio vermelho né emenda bem feita aqui no fio grosso bem isolado agora é hora de ligar o negativo tá que é o fio preto aqui da central do alarme fio preto né que ele tá tá aqui ó bom eu não sou muito chegado em botar terminal e botar o fio direto na lata tá porque eu acho que fica uma coisa meio grosseira mas num conector desses aqui é praticamente impossível a gente identificar um fio negativo e ter certeza que ele é negativo porque tem muitos fios que recebem retorno de outros componentes então se eu coloco a caneta teste aqui e saio testando eu vou ter vários fios com sinal verde na caneta tá e isso não necessariamente quer dizer que o fio é negativo ele simplesmente tá dizendo que o fio possui um sinal negativo que talvez seja apenas um retorno e eu não posso sair metendo a caneta teste aqui com lâmpada também com lâmpada que tenha mais consumo eu preciso testar aqui com multímetro ou com caneta de polaridade então eu vou procurar um negativo por aqui ligado na carcaça já pra me ligar junto se eu não encontrar eu vou colocar um terminal na ponta do fio e vou fazer um negativo direto na carcaça do carro eu não posso rachar com isso aqui né eu não posso usar o negativo que eu não tenho certeza então eu não vou ligar em nenhum aqui do conector vou procurar o negativo aqui vou ligar depois eu te mostro onde é que eu liguei beleza coloquei o o cabo negativo ali em cima deixa eu botar a luz ali pra mostrar aí ó ali junto com um parafuso da estrutura do painel fiz o negativo ali puxei o cabinho até aqui junto com o chicote e liguei no chicote do alarme tá agora eu vou revisar ver se não falta mais nenhum fio e aí eu vou começar a passar os fios do sensor de ultrassom bom vou passar os sensores de ultrassom agora pra colocar um daqui assim e um aqui né padrão peguei um paninho com álcool um paninho não um papel com álcool aí eu passo aqui pra tirar qualquer gordura que possa ter aqui e aí o sensor cola bem direitinho tá vou passar o fio desse aqui por cima aqui vou tirar essa calha vou descer com ele e vou vir até aqui no chicote pra ligar junto na central agora antes de fechar tudo né eu passei um passei uma fita uma fita de tecido aqui da DNI aquela autocolante muito boa por sinal antes de fechar tudo eu vou fechar o conector aqui vou plugar lá em cima na central elétrica vou plugar o alarme e vou fazer um teste pra ver se vai funcionar tudo certo depois sim eu posso fechar todo o chicote e finalizar a colocação do alarme lá em cima né tá liguei a central do alarme aqui e testei ele ativa desativa o alarme tá trava as portas sobra o vidro tudo certo mas eu quis testar também a saída pra abertura de porta-malas tá aqui não tem porque é uma saveiro mas se fosse um Gol ou um Voyage ele teria o porta-malas elétrico e daí dá pra ligar o fio amarelo com verde na saída de abertura de porta-malas ó seguro apertado ele acende a luzinha verde aí é só colocar um relé pra mandar o sinal lá pro porta-malas bem como tem no manual aqui né esse é o amarelo com verde né do alarme se tu quer sinal negativo se tu quer sinal positivo tem até o esquema do do relé aí pra ligar lá no porta-malas tá tudo testado fechei aqui então deixa eu te mostrar onde é que eu botei a central do alarme tá ó aqui embaixo se a gente olhar bem lá em cima por dentro aqui ó traz a caixa de fusíveis lá tá lá em cima a central eu coloquei uma fita dupla face nela fita dupla face boa da 3M né aí ela fica bem fixa ali porque é uma parte de metal lisa que é logo do lado daquele conector que a gente faz todas aquelas ligações fica tudo ali junto tá o botão mestre eu não não costumo prender ele em algum lugar separado pra não ficar muito na vista do bandido né então prefiro deixar ele lá junto com o chicote e aí quando tem que fazer uma programação tem que ser mesmo quem instalou ou um outro instalador que vai encontrar a central lá em cima tá ficou bem presa lá ficou legal bem bom esse ponto aí pra você colocar aí quando tiver fazendo a tua instalação também tá agora a gente tem aqui a chave que tá sendo usada na saveiro aí né até parece ser uma chave fks também tá não tenho certeza mas enfim a gente vai utilizar a chave nova né que veio com o kit de de alarme novo aí pra utilizar esse controle aqui eu preciso de duas coisas da lingueta aqui lingueta eu chamo lingueta mas eu tem gente que chama de lâmina fio da chave essa parte aqui de metal tá que é a que entra na ignição lá mais o chip do código da chave que tá aqui dentro da chave original do carro se o carro for mais antigo que não tem chip aí não precisa nem se preocupar né só vai usar só a lâmina aqui da chave então vamos desmontar a chave velha e vamos ver se ela tem lá dentro dela o chip do código aqui ela tem uma repartição também ó então vou abrir ela aqui por dentro onde não vai marcar né o movimento da chave de fenda embora seja a chave velha eu não quero machucar ela né eu quero abrir ela direitinho deixa eu pegar minha chave essa aqui vamos ver se eu consigo entrar aqui ah por isso que não abria sim claro eu fiz a chave da doblou também tinha o parafuso aqui cara como é que eu fui esquecer tá deixar todas as pecinhas aqui o chip tá aqui ó aqui dentro deixa eu ver se ele quer sair quando eu virar aqui aí ó tá aqui ele então o chip a gente vai ter que colocar dentro da chave nova e a o mecanismo aqui de de lâmina a gente vai ter que botar na chave nova também né tá deixa eu deixar vou deixar as peças da chave velha aqui ó e o chip vou deixar aqui dentro tem que cuidar pra não bater muito ele porque ele é de vidro né vamos abrir aqui então essa aqui é nova né então é a mais dura pra abrir tá aqui e agora sim eu vou tirar o simbolozinho antes de começar a forçar né cuidar porque a molinha é nova aqui ó ela pode saltar longe né então é bom segurar ela aí aqui e aqui tá vamos fazer a mão aqui com o chip primeiro deixar ele ali assim só que eu vou colar ele tá eu não vou deixar ele solto que nem ele tava na outra chave melhor ainda ao invés de colar eu vou colocar um pedaço de fita isolante virado pra ele não deixar o chip bater e também deixar o chip parado né fixo porque ele vai tá com o lado da cola da fita quer ver ó colocar a fita ali e aí viro pro lado avesso aqui agora eu vou virar pro lado avesso ó tá vou tirar aqui coloco o chip lá dentro não posso apertar né não posso apertar isso aqui aí eu tô com uma cirurgia porque é bem pequenininho o negócio aqui aí o chip tá lá agora eu vou colocar a minha fita aqui ó colocar ali dentro assim não vai colar o chip mas vai deixar ele parado ele não vai ficar ele não vai se mexer quando ele se movimenta ali é ruim porque a chave eventualmente cai no chão e quando ela cai o chip balança ali dentro ele pode quebrar tá já vi muitas vezes do chip dar problema porque bate pra cá e pra lá então tá aí ó tá ali ele e ele tá fixo não não sai por nada dali e no dia que tiver que fazer uma manutenção trocar a chave sei lá dá pra usar o mesmo chip sem precisar descolar ele né tá bom agora o mecanismo aqui de trava tá esse aqui ele tem um micro parafusinho aqui ó isso aqui pelo certo seria um serviço de chaveiro tá então você enquanto eletricista não tem obrigação de montar uma chave que nem essa tá porque isso é serviço de chaveiro mas se você tem as ferramentas e tem um pouco de calma pra fazer aí pode tentar fazer como eu tô fazendo aqui aí o parafuso se soltou vamos ver como é que ele como é que ele tá ali dentro tá ainda não sai tem que bater fora o pininho aqui é o seguinte ó essa lâmina aqui ela ou foi feita nova ou ela foi cortada de uma chave que era uma chave normal sem canivete depois de cortada tá ela é esmerilhada pra caber aqui dentro dessa frestinha aqui ó tá depois que ela entrar nessa frestinha aqui vai um pino aqui dentro aqui no caso deixa eu pegar a agulha pra fazer uma simulação vai um pino aqui dentro que atravessa até o outro lado e vai travar o mecanismo de de lâmina aqui tá nessa peça aqui na chave mesmo não vem o mecanismo tá ó não vem o essa travinha aqui no meio a gente precisa colocar tipo um pino um parafuso muito fino um prego alguma coisa assim tem que ser colocada aqui pra ela ficar fixa essas são são coisas que o chaveiro tem né por isso que não por isso que não é obrigação tua fazer isso beleza antes de de montar toda a chave e colar o o simbolozinho aqui eu vou lá no carro e vou dar a partida vamos ver se se vai funcionar tudo certo né no caso do Gol do Gol G6 G7 aqui enquanto liga a ignição ele não tem luz de de code tá não tem um carrinho com o carrinho com o com a chavezinha não tem se ele tiver algum problema na chave ele vai dar lá no meio tá esse inspeção aqui já tava aceso no carro já quando eu fui pegar ele pra fazer o serviço então é alguma coisa de de motor revisão coisa assim o que se ele desse lá no meio uma mensagem tipo safe code alguma coisa assim aqui no meio então sim teria problema na chave não apareceu nenhuma mensagem vou dar a partida ele está em ponto morto de preferência né aí ó pegou tudo certo agora eu vou lá montar a chave beleza vamos lá pro teste então vamos testar com esse com esse controle aqui que é o da chave canivete né vamos ver lá cadeado fechado vamos ver se trancou a porta trancou a porta e tá subindo os vidros deixa eu vir mais pra trás aqui cadeado aberto destrancou as portas tá agora vamos ver bom abrir o porta-malas a gente já testou ali antes né que eu testei com a caneta teste no fio aqui não tem porque não tem porta-malas né agora baixar os vidros ó se ele segurar o cadeado aberto apertado por alguns segundos ele dá uma piscada lá no pisca e manda baixar o vidro quer ver ó tem que segurar apertado até baixar tá até baixar tudo se tu largar no meio ele para de descer os vidros pra fechar os vidros é só acionar o alarme deixa eu pegar o outro controle pra testar aqui o outro controle que vem junto com a central trava as portas e sobe os vidros ele demora uns dois segundinhos pra subir o vidro é normal tá travou a porta destravou a porta beleza agora vamos testar se o sensor do capô lá tá funcionando deixa eu abrir o capô aqui tá fechar bem a porta eu vou acionar o alarme e eu vou segurar o capô baixado aqui pra ele ficar pleno ali ó vou acionar tá vou esperar a luzinha azul começar a piscar a luzinha azul aí do do ultrassom ó quando ela tá acesa direto ainda não tá acionado o sensor do ultrassom vou esperar ela piscar beleza tá piscando agora eu vou movimentar o capô aqui tem um detalhe tá eu ele não pode disparar se eu só tremer o capô assim ó eu vou só dar uma mexidinha ele disparou quando eu mal e mal mexi o capô isso é um problema porque qualquer vibração que o carro sofra quando tá estacionado por exemplo tu tá com o alarme acionado passa um caminhão do lado o carro vibra o carro treme e aí o capô pode mexer e disparar o alarme então vou levantar um pouquinho a regulagem do sensor do capô e aí vou fazer o teste de novo vai ficar 100% aí eu não posso ele tem que pelo menos dar um ó tá fechado ele tem que ter uma folga assim ó sem disparar tem que disparar quando ele fizer o movimento mesmo pra abrir tá então tem que regular isso aí senão vai ficar disparando o alarme sem a gente saber o que aconteceu né então tem que fazer essa regulagem aí nas portas não precisa fazer essa regulagem porque já tem a luz interna e a gente sabe que a luz interna funciona normal daí não precisa fazer essa regulagem mas é no capô mesmo ó regulei lá o sensor do capô agora vou acionar o alarme vou esperar piscar ali tá eu já sei que o sensor tá funcionando porque quando eu abri o capô antes ele disparou mas o que eu vou fazer agora é o seguinte vou esperar piscar a luzinha ali e eu vou vir aqui no capô e eu vou forçar ele com a mão tentar abrir ele aqui ó forçando a fresta dele pra ver se vai disparar o alarme vou só piscar a luz lá vou vir aqui no meio vou botar a mão aqui onde seria de abrir o capô né e vou forçar ó tô forçando pode ver que aqui ele vai abrir uma frestinha ó quase não dá pra ver deixa eu pegar mais perto aqui aí ó ó ó ele tá abrindo uma frestinha e não dispara isso aqui é muito importante tá senão o cliente volta aí com o alarme disparando e o cliente fica louco da vida né e é só a questão de uma regulagenzinha aí concluímos a instalação então sei que dá um pouco de trabalho demora um pouco pra fazer uma instalação de alarme mas é gratificante ver o resultado no final né tudo funcionando com a chave canivete que é uma coisa interessante também então esse é um serviço que certamente se você vai seguir na vida de eletricista automotivo vai precisar fazer então espero ter ajudado aí e sempre que precisar fazer uma instalação de alarme pode ficar à vontade consultar no youtube eu tenho vários vídeos demonstrando né inclusive esse aqui que vai ficar aberto pra você poder assistir aí quando quiser né eu fico por aqui então e te aguardo com o nosso próximo vídeo quarta-feira agora até já tchau 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 tchau